Alain Barriéu Boa tarde, na paz do Senhor Hoje tem troféu de vitória pra você Quem me viu chegar aqui Não sabe o que passei Noite escura de amarguras A eu enfrentei Fizeram de tudo pra me fazer parar Cavaram covas para nelas eu entrar Mas Deus estava me olhando E de mim cuidando Não me deixou só Julgaram a causa por perdida Dizendo não tem jeito Duvidaram dos meus sonhos Tirando os meus direitos Tentaram destruir o que Deus tinha pra mim Mas Ele entrou em cena para impedir E foi me humilhando E a Deus honrando Pra chegar aqui O inimigo parou para me ver passar Quem aplaudiu minha queda vai me ver cantar Com o troféu de vitória escrito vencim Pois quem cuida de mim vai comigo até o fim Os apontamentos ficaram pra trás Quem me calumiava Já nem lembro mais É assim que Deus faz Quando quer exaltar Operando Ele Quem impedirá E até Tomé Que não queria crer Vai ter que entender Que Deus pode fazer Hoje canto vitória Sou livre agora E posso cantar Julgaram a causa por perdida Dizendo não tem jeito Duvidaram dos meus sonhos Tirando os meus direitos Tentaram destruir o que Deus tinha pra mim Mas Ele entrou em cena para impedir E foi me humilhando E a Deus honrando Pra chegar aqui O inimigo parou para me ver passar Quem aplaudiu minha queda vai me ver cantar Com o troféu de vitória escrito vencim Pois quem cuida de mim vai comigo até o fim Os apontamentos ficaram Os apontamentos ficaram pra trás Quem me calumiava Já nem lembro mais É assim que Deus faz Quando quer exaltar Operando Ele Quem impedirá E até Tomé Que não queria crer Vai ter que entender Que Deus pode fazer Hoje canto vitória Sou livre agora E posso cantar E posso cantar Quem me viu chegar aqui Não sabe o que passou Não sabe o que passou O da glória